Oi pessoal, e como vocês estão? Esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando aqui em 2021 mesmo 2021, meu Deus! Primeiro vídeo que eu tô gravando em 2023 E eu mostrei lá no meu Instagram, meu diário de leitura, como ele está E algumas pessoas perguntaram sobre ele, onde compra e tudo mais Então, o meu diário de leitura eu já mostrei aqui no vídeo, mas é um caderno inteligente, chama esse caderno E aí ele vem com essas folhas assim, em branco, ó, vou mostrar pra vocês Ele vem com essa folha aqui E você pode comprar folhas diferentes, igual eu comprei essa pontilhada, não sei se no vídeo dá pra ver Dá, né? Que é pontilhada E aí eu fiz meu caderno de leitura, só que assim Se vocês olharem outros vídeos aqui no YouTube, as pessoas fazem um caderno pra cada ano Eu, gente, eu não gosto disso, porque o que eu vou fazer com esses cadernos depois? Vai ficar 200 mil cadernos aqui Então eu tô usando o mesmo caderno Então eu faço assim, coloquei aqui não lidos Coloquei, gente, listei todos os livros da Espíritas não lidos Que eu tenho na minha estante São muitos E agora eu vou listar os que não são Espíritas Os que não são Espíritas, esse aqui é ainda Espírito Aí aqui o Lidos 2024 E aí o que acontece? No ano que vem eu faço outra página escrito Lidos 2025 Porque assim eu não fico com vários cadernos Eu não gosto de fazer um caderno pra cada ano não Porque o que eu vou fazer com esse tanto de caderno depois? E aqui comprei Em 2024 Eu quero anotar quais livros eu comprei, quanto eu gastei Sempre tento fazer isso, mas nunca consigo Porque eu perco o controle, não anoto nada Os recebidos de 2024 pra eu controlar qual livro chegou, quando chegou Pra eu divulgar pras editoras aí, não demorar muito, que eu costumo demorar um pouco Porque eu tô com muitas demandas Aí eu vou mostrar pra vocês eu fazendo essa parte aqui de ordem cronológica das obras de Dostoyevsky que eu tô lendo Eu quero fazer uma capinha pra isso E também uma outra capinha para a lista de livros não Espíritas Eu vou mostrar aqui nesse vlog Tomando um café, tomando que esfria, né Porque aí a gente fica tomando café no vídeo Aí o café fica frio e depois a gente toma mais café Tá, o que eu usei pro meu caderno de leitura? Eu usei esse envelope que eu rasguei, tá vendo? Pra fazer essa parte aqui marrom E eu usei uma folha Escrito qualquer coisa E um post-it preto E uma caneta branca Essa caneta, né, pra quem gosta de ver Eu comprei qualquer uma que tinha lá na papelaria Cadê? Mas essa aqui, ó, da Uniball Signo Essa daí Não sei nada de caneta, não Não sei se é bom, se é ruim, não sei nada E eu uso, pra escrever Eu uso essa daqui, da Faber-Castell Essa daqui, ó Vamos ver se a câmera vai focar Uso essa Então agora eu vou mostrar pra vocês Eu fazendo uma dessas capinhas Como eu uso o caderno inteligente Ele me permite tirar a página E fazer com a página solta Cadê? Então eu tiro a página Que fica muito mais fácil De mexer Pra fazer o resto Tá meio Desfocando aqui Câmera O que que eu faço? Eu corto aqui um pedaço Envelope Rasgo, né De qualquer jeito Nem é Não queria que saísse assim Mas saiu assim Então é assim que ele vai ser E isso aqui também corto Rasgo E aí então eu rasguei o papelão Rasguei isso daqui Aí eu coloco assim, ó Primeiro, antes de colar Pra ver como eu quero Aí eu pego e vou testando assim Sabe? Antes de colar, ó Como vai ficar Qual vai ficar por cima Às vezes essa aqui também pode ficar em cima E essa embaixo Acho que eu vou fazer assim Porque eu não fiz nenhuma assim Mas aí eu quero isso aqui Mais assim Desigual, sabe? Tipo, numas ondas assim Aí, ó Acho que vai ficar assim Gostei de como tá Então Vamos colar E aí E aí E aí E aí E aí Agora para fazer o título Como eu falei com vocês Eu comprei um pochute preto Tô usando ele Aí, agora que são elas, né A gente tenta escrever bonito A gente tenta escrever Tem que esperar um pouquinho De encostar O dedo aqui na letra Senão mancha, tá? Mas escrevi Não lides na estante Ops, não espíritas Só livros não espíritas E aí novamente eu coloco aqui Pra ver como eu quero Vou tirar esse negócio reto aqui Não era pra ficar tão assim Esburacado, né? Quero mais assim Aí vou vendo onde eu quero Se eu quero aqui ou aqui Vou colocar aqui mesmo Então eu passo cola E agora eu vou cortar E aí ficou assim Em cima Eu gosto de fazer um pedacinho Embaixo também Vamos fazer a parte de baixo Novamente, né? Eu vou Às vezes até essas sobrinhas assim Já basta Porque embaixo eu não gosto De colocar muitas coisas Às vezes depois eu até que sobrou Ó A gente vai esfriando E aí Essa ficou sendo a página De não lides na estante De não espíritas Gente, nesse início de ano Eu viajei Eu estava viajando E deixei pra gravar o vídeo Mostrando os 12 livros espíritas Para 2024 Que eu escolhi ler Depois que eu voltasse de viagem Mas o que aconteceu? Gente, não sei o que aconteceu Era tipo assim Segunda noite Eu tava conversando com uma amiga Sobre a lista de livros espíritas Segunda ou terça, não lembro Aí no dia seguinte Acho que foi na segunda Que aí na terça Eu voltei pra casa Eu cheguei aqui em casa E olhei os meus livros E não senti vontade De ler os livros da minha lista Eu fiquei com vontade de ler Na verdade O problema do ser e do destino Da dor Que não está Na minha lista Mas A lista está pronta Tá aqui Vou mostrar pra vocês De qualquer forma Mas provavelmente Eu não vou Ter lista De 12 livros espíritas Nesse ano Vou mostrar pra vocês Mas os livros Que eu tinha escolhido É Missionários da Luz Para janeiro Tá vendo? Eu já tinha colocado até aqui Que eu gostei de escolher O mês que eu ia ler Eu gostei muito disso Achei que organizou mais Sabe? Então em janeiro Eu ia ler Missionários da Luz Fevereiro A História de Joana Dark Ditada por ela mesma O Gigante Deitado em Março Emmanuel em Abril O Consolador em Maio A Grandeza do Espiritismo em Junho Despertada Consciência em Julho Sublimação Em Que que é isso aqui? Agosto A Caminho da Luz em Setembro Ressurreição em Vida Em Outubro O Céu e Inferno Novembro Em Dezembro Eu ia ler O Grande Enigma De Leão Denis Eu não sei se eu estou Numa ressaca literária Ou se eu não estou Com vontade de ler esses livros Eu acho que Eu acho que é os livros Porque eu estou Com vontade de ler Esse daqui Do Leão Denis O Problema do Ser Do Destino da Dor Ou então No Invisível E também Quero muito ler Esse daqui Que chegou pra mim Da Febre Quem tem medo da morte Mas Deixa eu virar a câmera Mas gente Tem uma outra coisa Que eu quero mudar Também esse ano Que é o fato de ler Vários livros ao mesmo tempo Eu sempre li vários livros Ao mesmo tempo Só que eu perdi um pouco O controle Porque eu comecei a ler Muitos livros ao mesmo tempo Antes eu lia Sei lá Três E três pra mim É o máximo É o ideal Entendeu? Eu leio Um não espírita Um doutrinário E outro de romance Se eu estiver lendo romance Se eu não estiver lendo romance Eu leio um doutrinário De estudo Ou de mensagens E um que não é espírita Um de literatura clássica Que eu gosto Vou terminar de ler o livro Que eu estou lendo Que é esse daqui Não levei ele pra viagem Então Eu não li Levei só um Que foi Allan Kardec A biografia Então eu vou terminar De ler esse daqui Para começar outro Eu vou ler sem pressa Não sei gente Se todo mundo ressaca literária Não sei Mas eu quero terminar Pra começar outro E aí é isso Estou lendo este Esse daqui eu também Estava lendo Estou terminado também Ler um capítulo por dia Está ótimo Mas enfim gente Do nada O meu vídeo virou sobre isso E eu estava falando Caderno de leitura Que agora vem a parte De preencher Todos os livros Não lidos na estante Que não são espíritas Eu já preenchi os espíritas E agora chegou a vez Dos não espíritas E aí é isso Gente, já achei o livro que vai me tirar da minha ressaca literária, que é um caso de reencarnação da maravilhosa Ivone do Amaral Pereira. Eu já li esse livro, aqui no canal já tem vídeo, inclusive, mas tem dois anos, vocês acreditam que já passou dois anos que eu li esse livro? Gente, esse livro é assim, impressionante, se você não conhece essa história, conheça, aqui se chama Um Caso de Reencarnação, Eu e Roberto de Canaleiras, nesse livro a Ivone conta da relação dela com o espírito Roberto de Canaleiras, ela conta que esse espírito esteve com ela desde sempre, e quando ele estava perto ela se sentia um pouco mal, sabe, uma tristeza, assim, então teve uma época da sua vida que ele acabou se afastando de Ivone porque fazia mal pra ela. E aí, quando ele apareceu de novo, ele apareceu falando que iria reencarnar, só que, gente, eles não podiam se encontrar naquela encarnação, então ele reencarnou bem longe dela, ele reencarnou lá na Polônia. Só que é o que aconteceu, meus amigos, né, eles eram almas afins, as almas afins acabam se encontrando, e aí, ela participando de um evento da Casa Espírita, um evento da juventude, escreve uma carta pra vários lugares do mundo em Esperanto, e essa carta vai parar lá na mão de Roberto de Canaleiras, porque ela acabou assinando com outro nome, e esse nome chamou a atenção de Roberto de Canaleiras, então eles começam a se corresponder, e aí eles veem que eles têm muita afinidade, e aí eu não vou contar mais pra vocês, porque senão vocês vão saber, né, demais da história, mas assim, simplesmente vejam, gente, vejam, vejam, né, vejam porque eu gravei um vídeo sobre esse livro, vou deixar o link aqui embaixo se você quiser assistir, mas leiam esse livro maravilhoso. E a editora Lóris, porque isso aqui é uma edição nova, gente, olha como ela tá bonita, a editora Lóris me enviou também, um caso de reencarnação em Esperanto, só que o meu Esperanto tá bem enferrujado, sabe, eu confesso, então eu tenho que dar uma estudada, mas eu vou tentar ler em português, depois eu vou tentar ler em Esperanto, numa velocidade de uma lesma, né, estudando, ele é pequeno, então assim, acredito que amanhã mesmo eu termino a leitura desse livro, e aí eu vou estudando, aos pouquinhos, o Esperanto. E aí E aí Amém. 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 Gente, terminei de ler. Um caso de reencarnação. Que livro maravilhoso. Se você ainda não leu, apenas leia esse livro. Eu tô pensando em trazer um outro vídeo aqui pro YouTube, porque agora eu vi coisas que eu não lembro de ter visto a primeira vez que eu li. Então eu quero trazer essas informações de uma nova resenha. Mas se você não leu, leia, gente. Leia. É impressionante. Maravilhoso, maravilhoso. Agora eu vou preencher aqui o meu... Diário de leitura. Já vou colocar aqui. E acho que já vou também escrever a resenha pra não acumular. E aí, eu vou pegar aqui. 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 Vou mostrar o meu caderno de leitura para vocês como não ficou. Aqui tem algumas capinhas que eu já imprimi, mas olha, ficou assim. Primeiro a gente tem aqui os não lidos que eu tenho na estante para eu ir marcando quando eu for lendo. Esse daqui são os espíritas, pois é gente, tem tudo de livro espírita não lido, meu Deus. E aqui são os não espíritas, gente, não se assustem. Agora aqui a gente tem o lido de 2024, eu já li dois, Alancartei com o Educador e o Codificador e um caso de reencarnação. Aqui tem os livros que eu comprei em 2024, eu não quero comprar muitos livros esse ano. Se bobear, eu não quero comprar nenhum, mas isso é meio impossível. Recebidos, recebi um da Marina, daqui a pouco eu mostro para vocês, isso aqui eu vou anotando o... eu quero adotar o hábito da meditação e aqui os dias que eu meditei. Aqui eu tenho um projeto de ler as obras de Dostoiévski em ordem cronológica, aqui tem as que eu já li e as que eu quero ler ainda. Aí aqui finaliza o baixo do diário e aqui entra as resenhas. Aí tá separado aqui resenhas espíritas e as resenhas não espíritas estão aqui, ó, na outra abinha, tá vendo? Aqui tem as resenhas não espíritas. Ficou assim, gente, meu diário de leitura. O que vocês acharam? Olha como tá o quebra-cabeça que eu comecei a montar no Natal, que eu ganhei de Natal. Eu comecei a montar, aí eu viajei, né? Fiquei muitos dias sem montar. Mas é muito difícil, gente, porque as peças são bem parecidas, olha. Olha o tanto de peça amarela. É muito difícil, mas agora tá indo, olha. Olha só, gente, o livro que a Marina me mandou foi esse daqui, Mundos Habitados no Sistema Solar, de Ardelande Pereira Ferraz, Michelle Stephanie Gonçalves, pelo Espírito Tereza, de Lizia, é que fala? Acho que é Lizia, ela me falou, mas eu esqueci. E aqui é o livro por dentro. Peraí que tô com uma mão só. Olha sobre o que ele vai falar. Parece bem interessante, não é? Olha aqui. Vou virar ele aqui. Se você quiser ler sobre o que é, é só você parar a tela e ler sobre o que fala esse livro. Esse livro é novo, acho que foi lançado ano passado, 2023. Muito obrigada, Marina. Em breve lerei. Tchau. 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 Tchau.